Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazza e pessoal, tamo de volta com o Track 3 Homem e vamo lá pra mais uma conquista de troféu, tá? Aqui no capítulo 4 a gente tem que derrotar o espírito da Aiko sem levar nenhum dano, beleza? Então vamo lá, se vocês gostarem do vídeo deixa um like aí pro fortalecer o seu canal E vocês ainda que não se inscritos se inscrevam, bora lá! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Então tá aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal E até a próxima Valeu